Todo fim de ano, os trabalhadores ficam na expectativa de receber o 13º salário. O prazo para que as empresas paguem a primeira parcela termina hoje. E você já sabe qual será a destinação dessa grana extra? Especialistas recomendam planejamento para não fazer dívidas. Como aproveitar bem o 13º salário? Há preocupação de aposentados, pensionistas e trabalhadores, justamente nos meses de dezembro e janeiro. Cheios de gastos com presentes de Natal, viagens de férias, IPVA, IPTU, renovação de matrículas e compra do material escolar. Ufa! Haja renda! E o que a população vai fazer com o dinheiro? Meu pensamento é utilizar o 13º para fazer uma reserva de emergência, pensando em planos e objetivos futuros. Pagar a conta, com certeza, e se sobrar alguma coisa, comprar um presentinho para a família, né? Pagar a prestação da minha casa. Pessoal, não vai dar para pagar mais. Eu só ganho salário mínimo. Para ajudar a conciliar todas as contas e entrar o ano novo no azul, o Renan precisou aprender, ter controle dos gastos e se tornou mais disciplinado com o orçamento mensal. O pessoal sempre dá essas dicas, ajuda a gente. E aí eu consegui ter uma organização financeira maior, parte um pouco do amadurecimento que a gente tem também, né? Então, decidi sempre, todos os meses, guardar um pedacinho do dinheiro. A gente nunca sabe o dia de amanhã, nunca sabe como é que vai ser o futuro, né? Então, a gente tenta se organizar no cartão, tenta pagar as contas com o dinheiro do mês e fazer com que sobre um pouquinho para a gente investir, para a gente guardar um pouquinho. E no caso do final de ano, que é uma época que sempre pede um pouquinho mais da gente, né? A gente está um pouco mais tranquilo para poder festejar, poder comprar os presentes da família e também, como eu disse, poder guardar um dinheirinho para começar o ano mais tranquilo. A prioridade sobre o uso do 13º vai de cada pessoa. Planejamento ou investimento em pagar as contas atrasadas? Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio considerou que 75% das famílias brasileiras têm algum tipo de dívida, seja no cheque especial ou também no empréstimo pessoal e o grande vilão, o cartão de crédito. Os economistas recomendam que as pessoas priorizem primeiro o pagamento de dívidas, principalmente as dívidas que estão ali com alguns juros maiores incidindo sobre elas. O que é isso? Por exemplo, se você tem uma dívida no cartão de crédito, se você tem uma dívida em cheque especial, quer dizer, são dívidas com juros altíssimos, os maiores do mundo. Então é importante que você, se você tiver esse tipo de dívida, que você primeiro estanque essa situação, né? Faça um processo de desendividamento. Depois que você tiver estancado ali uma situação de cheque especial, de cartão de crédito, é interessante você observar as suas dívidas maiores, se você pode antecipar alguma parcela. Fazendo isso, antecipando-se, você vai ter um desconto interessante nas parcelas desse endividamento. Então, antecipar é uma forma inteligente ali de você resolver o seu... fazer um desendividamento inteligente. 25% dos endividados têm contas em atraso. A inflação deteriora o orçamento doméstico e diminui o poder de compra das famílias. Em especial, as na faixa de menor renda. E quando a gente vai olhar que tipo de endividamento é esse, maior parte é em, justamente, cartão de crédito e cheque especial, que são coisas com juros, são dívidas de juros muito elevados. Então é preocupante, é uma situação preocupante que, na verdade, as famílias do Brasil deveriam aproveitar esse 13º para realmente ter uma situação mais saudável financeiramente. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.